Música Bem-vindas a mais uma aula portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi e dando continuidade a nossa série sobre conjunções e hoje nós continuaremos falando sobre conjunções, só que subordinativas Tudo bem? As conjunções subordinativas aparecem para dar auxílio a uma outra oração que eu vou chamar de oração principal Como assim? Por exemplo, essa oração, ela está constituída por dois períodos, tá? Primeiro, o adorável e o segundo, quando eu era criança O era que está marcando, é o verbo, né? Então, eu adorava ver desenhos na primeira oração e quando eu era criança, na segunda A minha oração principal, a minha informação principal, é essa aqui Eu adorava ver desenhos, então eu estou dizendo isso para você Tá, eu adorava ver desenhos, esse aqui é passado, mas exatamente quando você gostava de ver desenhos E aí eu informo com a segunda oração, quando eu era criança Então, essa segunda oração aqui nasceu em decorrência da primeira E ela está dizendo justamente o quê? O tempo, exatamente o momento em que eu gostava de assistir desenhos E logo, essa segunda oração vai ser a chamada subordinada, porque ela nasce em decorrência da primeira Entendeu? E tá, professora, e o que é conjunção, hein? A conjunção vai ser a palavra quando, porque ela está unindo as duas orações E assim, e esse quando, ele vai ter esse sentido de tempo temporal Logo, as conjunções subordinativas vão já encomençar uma oração informando o que ela precisa dizer Se é tempo, se é causa, se é condição, tá? Então, para isso, eu vou ter seis tipos de conjunções Iniciadas com a letra C E outras que vai começar com a letra T, P, F, tá? A primeira eu vou chamar de causal Eu não, né? Antes eu chamasse de alguma coisa A causal é a causa Então, que, porque, pois, já que São essas que informam a causa Que eu já expliquei, inclusive, nas últimas aulas sobre isso A segunda eu vou chamar de consecutiva O que é consecutiva, professora? É consequência Por exemplo, eu falava tanto que fiquei com a minha garganta seca Esse que tá introduzindo a consequência de eu ter falado muito Tudo bem? A terceira é a comparativa Então, é aquelas assim Ele era tão alto quanto o Fábio Ou seja, eu tô comparando ele com o Fábio E esse quanto tá entrando aí como comparação Uma conjunção de comparação Outra que nós podemos colocar aqui na C É a conformativa Ou seja, ela traz a ideia de conformidade É o conforme, segundo, de acordo Então, são aquelas conjunções que, dentro de um texto redacional, eu uso como argumento de autoridade A quinta conjunção, eu vou pensar nas concessiva Ou seja, ela concede aí uma ideia, né? Por exemplo, embora chuva tarde, eu vou jogar futebol Então, assim, eu sei que existe uma informação negativa Mas eu não tô nem aí Eu vou jogar futebol mesmo assim Tudo bem? E, por fim, eu vou ter a condicional Tá? Então, ela vai indicar pra gente uma condição Então, é o seu Caso Se você falar mais baixo, eu te ouvirei Caso você não tenha dinheiro, você me paga outro dia A T é temporal É o tempo, conforme eu expliquei pra vocês A P é de proporção Tudo bem? Proporcional Deixa eu colocar aqui embaixo Proporcional E a F é final Como assim proporcional, professora? Ih, ficou feinha aqui, né? A proporcional, gente, é a medida que Então, à medida que você vai falando Eu vou entendendo Ela traz pra gente uma proporção E a final é a de finalidade É aquela que vai dizer pra gente Por exemplo, para quê? Afim de quê? Então, eu estou vendo este vídeo Para entender a aula melhor Para entender o que são as conjunções Tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês a questão mnemônica Pra lembrar dessas nomenclaturas Os vestibulares, geralmente Eu não estou mais perguntando sobre isso Eles querem saber o que cada conjunção significa Mas há aqueles que ainda gostam de nomes Portanto, pra aqueles Especialmente em concurso público Pensando nesses concursos que gostam de nome Eu vou ensinar uma musiquinha bestinha pra vocês Mas que ajuda, tá? Então, vai assim Um, dois, três e Seis, C TPF, seis, C TPF, seis, C TPF, seis, C TPF A primeira é causal Seis, C TPF A segunda consecutiva Seis, C TPF Seis, C TPF A terceira comparativa Seis, C TPF Seis, C TPF E a quarta conformativa Seis, C TPF Seis, C TPF E a quinta concessiva Seis, C TPF Seis, C TPF E a sexta condicional Seis, C TPF Seis, C TPF E a T É temporal Seis, C TPF Seis, C TPF E a P Proporcional Seis, C TPF Seis, C TPF E a F É final Bom, espero que vocês tenham entendido Até a próxima! Até a próxima!